Fala aí você ligado no canal Tumor Top Top, eu já estou em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro para mostrar para vocês a loja da Otaner, uma marca que é muito conhecida por nós botonistas que vende produtos, o nosso hobby, o futebol de botão e também produtos licenciados do América então acompanhem as imagens dessa simpática loja aqui em Copacabana Tumor Top Top Fala aí galera do canal, estou aqui com o Renato, o idealizador dessa marca, dessa bela iniciativa da Otaner e aí certamente corresponde muito às expectativas de nós das botonistas Renato, agradecer por você ter me recebido aqui na tua loja para bater esse papo aqui a primeira pergunta para você é o seguinte, de onde veio a ideia de você criar essa marca? Primeiramente um grande abraço para todo mundo, obrigado pela oportunidade de ajudar na divulgação da marca Bom, eu sempre quis ter uma marca de camisa lá atrás, lá para 2007, eu trabalhei na Sunpipe então eu gostei de lidar com esse tipo de produto então eu subtive a intenção de ter uma marca de camisa e aí quando eu voltei a jogar futebol de botão agora em 2014 já tem 6 anos, né? Você é federado, né? Eu voltei a jogar, ser federado pelo Vasco Certo E sou membro da federação também aqui no Rio de Janeiro e eu sempre joguei amador, fiquei um tempo afastado e voltei em 2014 jogando no Vasco e aí eu mergulhei nesse universo e aproveitei um momento para criar uma estampa que fala sobre futebol de botão e aí começando o projeto de criar a marca E esse nome que você criou, Tânia? Você criou, de onde você tirou essa ideia? Muita gente pergunta e muita gente não se atenta a isso mas a ideia do nome foi até da minha esposa a gente na hora pensando em várias coisas e esse nome surgiu de uma maneira muito simples é Renato de trás pra frente, Tânia Que perfeito, muito legal Muito legal Agora Renato, quais são os itens relacionados ao futebol de botão que você tem na tua loja? Ah, hoje eu já tenho um pouco pra mostrar pra você Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui Hoje nós já temos acessórios, ó Canecas temáticas Olha que maravilha, canecas temáticas, né? Tudo começou com as camisas, né? Tudo começou com as camisas Então vou mostrar pra vocês aqui uma camisa aqui, ó que você está acompanhando o canal Isso aqui foi uma das primeiras estampas que apareceu Eu tenho uma dessas na cor verde pra eu acho uma das mais legais, mais bacanas que é a da... que é essa aqui do futebol de botão O que mais, Renato? Vou mostrar também a minha, ó Vou mostrar aqui do Renato, ó Vou mostrar hoje aqui, ó A minha também é da Tânia, ó Futebol de botão, arte, né? Corte e arte e gordura Com certeza Corte e arte e gordura Mas também uma coisa muito legal que a gente também vê, Renato que você também vende pelos interessados do América, né? Sim Nós somos a única marca licenciada Olha que maravilha Olha que maravilha Então, pra você que não é daqui do... Você que não é aqui do Rio, cara O América é o segundo time de todo mundo, né? Todo mundo tem a simpatia pela América, né? Sim Eu não conheço uma pessoa que diga assim Não, eu detesto a América, odeio a América Não Todo mundo gosta do América Então aqui tem vários produtos Mostra pra gente, pra galera do canal, Renato Uma cabeça polo pra América Uma cabeça polo, olha só Aí, ó Uma bela opção de presente Sim Bela opção de presente Tem vários produtos diferenciados, né? Branca É, modelo branco também Tem, tem modelo feminino, Renato? Tem modelo feminino, né? Tem modelo feminino Então, vou mostrar pro pessoal do canal Agora vai gostar também, ó Regata feminina Regata feminina Aí, ó Material 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 ótimo Excelente qualidade Vou mostrar a retrofeminina Ó Vamos lá, vamos mostrar Retrofeminina Olha aí, ó Tem a armada santurada Tem um corte bem Maravilha Valorizar o corpo feminino Tem boné Caneca Vamos mostrar aqui a Boné do América Começar pra galera do canal Olha só Então, ó Gosto de boné, ó Bonézinho do... Bonézinho do América também Uma excelente opção Então, pra você que... Conhece alguém botonista, né? Seu... Você tem aí o seu marido botonista Tem um grande botonista A... A loja da Otânia aqui Tem uma... Tem muitas, muitas opções aqui Mas não é só Futebol de botão Que tem Otânia Você também tem outras estampas também Que a marca conta, né? Sim O que mais, Renato? Você pode mostrar pra gente? É, nós fizemos um... Uma coleção chamada Rio Musical Olha só Que une um... Olha que maravilha Galera, uma coisa muito importante É um instrumento musical Com o ponturístico do Rio No caso aqui, a Lapa Ficou junto com o violão Ó, ficou bacana Ó, ficou bonito Ó Muito bonito Então... Tem essa do Rio Tem a Copacabana É o calçaldão Com o saxofone Isso aí Aliás, até você... Depende que você tá ouvindo ao fundo, né? Uma música de saxofone Curiosamente Tem até a ver com a música E a gente tá aqui no infantil também, né? Olha que maravilha, ó Galera, uma coisa muito importante Pra você que acompanha o canal, né? O futebol de botão vai se manter vivo Por quê? Porque a gente tem renovação do nosso hobby, tá? Dependente da regra que você goste de jogar O estado que você vive Se você tiver uma criança que gosta de jogar futebol de botão Nosso esporte nunca vai... Nunca vai deixar de ser jogado E aí é uma maneira de você incentivar a garotada Desde pequenininha a jogar... Jogar botão É interessante que há 5 minutos atrás Veio uma senhora americana Comprou a gente com essa camisa aqui Pô, que legal E a gente tem notícia que Se eu não me engano é New Jersey Já tem até uma liga de futebol de botão, né? Tem, tem É... Eu não sei se ela é de lá Ou se tá levando pra jogar É... De repente elas Mas a questão é que essa camisa tá viajando pra longe Maravilha, né? Renato, e assim... Além dessa New Jersey Tem muita saída, assim... É... Venda pra fora, assim... O Brasil inteiro tá comprando essa marca? É o Brasil inteiro Na verdade A gente tem cliente em Veném É... Recife Pouca Bem Florianópolis O Brasil inteiro tá com o São Paulo Nós fizemos agora o torneio de São Paulo E vamos a marca pra lá É... Vendemos a camisa de lá também Então tem no Brasil inteiro E agora aqui, Copacabana É... Tempo turista, né? A tendência é aumentar mais a divulgação, né? Lógico, maravilha! E aí, Renato, pra quem quiser vir aqui conhecer o teu espaço, né? Copacabana, qual é o endereço? É... Fica na galeria É... Chamada o Espaço Alternativa, tá? É um espaço onde tem diversas marcas que... Algumas estão consultadas, outras estão começando Mas tem coisas muito bacanas aqui Pra mulher, pra homem, pra todo mundo É... Que queira... É... Comprar... Qualquer produto tem aqui dessa... Essa galeria É... A pedida da Nossa Senhora de Copacabana 828 Ó... Então pra você que é a Copacabana É fácil Nossa Senhora de Copacabana É a principal avenida do bairro É... Aqui o espaço do Renato fica entre as ruas Constante Ramos E Dias da Rocha Então... Não tem mistério, tá? Fica bem pertinho Bem pertinho de uma academia Perto de farmácia Então... Então é um ponto muito fácil de achar Tá bom? Galera, então aí acompanha mais algumas imagens Algumas... Aqui do espaço do Renato Então... Se inscreve no canal Ativa as notificações Tua inscrição é fundamental pro desenvolvimento Desse espaço que fala sobre o futebol de botão Grande abraço E aí até o próximo vídeo Valeu! Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!